Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Alô pra você cruzeirense apaixonado, cruzeirense apaixonada, sempre obrigado pelo carinho da audiência, aqui é Rádio Esporte. A partir de agora, aqui no Rádio Esportes com ele, com Samuel Venâncio, o moço de Arasai, todas do time Celeste, diga aí Samuel. Deixa comigo, show de bola Milton Naves, bom dia, bom dia pra amigo ligado no Rádio Esportes e o Cruzeiro tendo uma sexta-feira que pelo menos promete muita as novidades, esta questão da paralisação, quando o presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele que voltou ontem de Portugal, quando ele vai falar, tem uma agenda nesta sexta-feira programada, primeiro, pra uma reunião com alguns empresários, empresários importantes, em busca de uma solução. Cruzeiro precisa no momento de uma solução rápida e esta solução se chama grana, dinheiro, Cruzeiro tem que fazer aí vinte, vinte e cinco, trinta milhões pra fechar o ano, pra honrar os compromissos e o clube todo mundo sabe, sem receita, passando por uma grave crise financeira, a maior de sua história, por tudo aquilo que já aconteceu e o clube disputando a série B pela segunda vez e caminhando pra disputar pela terceira vez a segunda divisão nacional. Então, presidente buscando esta solução, ontem até eu falei sobre as possibilidades, daqui a pouco vou tentar esclarecer tudo até pro nosso Alexandre Simões dar a opinião dele e este momento vivido pelo Cruzeiro. A greve dos jogadores, a paralisação, ela realmente aconteceu ontem, estive na porta da toca da raposa dois, jogadores não foram ao CT, a reapresentação antes naquela programação, antes do posicionamento dos atletas, estava marcada pra ontem à tarde, então não aconteceu, o Vanderlei até foi a toca da raposa dois pela manhã, alguns jogadores foram ontem pela manhã porque estão em tratamento no departamento médico, eles voltaram hoje pela manhã toca, Marcinho, Wellington Nen, o volante Flávio, jogadores que estão fazendo tratamento, já ficaram fora dos últimos jogos do Cruzeiro, então o DM não para e esses jogadores vão normalmente ao CT. Quem também parou ontem? O time sub-vinte, a categoria não treinou ontem e hoje está marcado um treinamento. Se eles vão comparecer, fica uma dúvida, mas a tendência é que os atletas do sub-vinte voltem a treinar hoje, porque no dia vinte tem o duelo contra o América, a primeira partida da da final, da finalíssima do campeonato estadual, então dia vinte, vinte dá o quê? Quarta-feira? O jogo, isso mesmo, quarta-feira lá em Betim, então o sub-vinte deve voltar a treinar nesta tarde na toca e paralisando então a greve. É a expectativa, o sub-vinte que espera também uma resposta para os atrasos salariais. E o time feminino treinou hoje pela manhã e terá uma reunião com a coordenadora de futebol feminino, a Bárbara Fonseca, pra colocar tudo também no papel, o time feminino tem jogo no domingo, é pela manhã, quarta rodada do campeonato mineiro feminino, Cruzeiro lidera o estadual, três vitórias em três jogos, talvez elas não parem por causa disso, pela boa campanha no campeonato estadual, mas também obviamente querem uma resposta pra esta situação que vive o Cruzeiro. Ontem trouxemos aqui na Itatiaia que as jogadoras têm duas folhas em aberto e alguns membros da comissão técnica que estão desde o ano passado tem até cinco folhas vencidas, então é uma dificuldade pra todo mundo, os funcionários então, todo mundo na expectativa de que apareça esta solução. Sobre a reunião do presidente Sérgio Santos Rodrigues, um encontro com empresários pra tentar uma forma de, vamos dizer, salvar o Cruzeiro neste momento. Cruzeiro tem, como eu disse, esses atrasos, atrasos do ano passado. E pra colocar isso tudo em dia, seria o montante aí de vinte e vinte e cinco milhões pra fechar o ano. Tem a expectativa da SAP, a Sociedade Anônima do Futebol, a transformação em clube empresa? Tem. Mas esse processo não é da noite pro dia. Não é fácil. Primeiro, o Cruzeiro fez todo um estudo, tem a XP investimentos que será responsável por captar investidores no mercado e naquela época que o Pedro Lourenço deu aquele aporte e os salários quase ficaram em dias com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, ali surgiu a possibilidade de que a XP poderia antecipar uma receita já contando com o que vai chegar lá na frente dos investidores. Mas isso não aconteceu naquela época e essa conversa pode voltar a acontecer, mas pra isso, pra se antecipar um montante alto, teria que ter alguma garantia e por isso esses empresários foram chamados pra essa conversa pra tentar chegar neste acordo. Ó, você garante aqui X, você X, você X, então dá este montante. Claro que a XP tem a confiança no trabalho dela, de que vai conseguir esses investidores no mercado, mas como eu disse, não é da noite pro dia e pra você antecipar, por mais que a XP tenha muita grana, ninguém vai antecipar vinte, trinta milhões sem alguma garantia. Então, vamos aguardar esta reunião que pode ser muito importante e aí depende também de como será a conversa do presidente Sérgio Santos Rodrigues. E depois disso, uma outra informação, ele terá uma reunião com alguns líderes do elenco e claro, pelo que a gente conversa com um, com outro, com um daqui, com outro dali, os jogadores querem uma solução, não querem mais ouvir promessas vazias. Então, o presidente Sérgio Santos Rodrigues, claro, é bom que ele nesta conversa, que pode acontecer na tarde de hoje, com essas lideranças, com Fábio, com Rômulo, com Sobis, quem sabe o Eduardo Broque, esses jogadores vão querer ouvir do presidente Sérgio Santos Rodrigues, uma solução e depois disso, o Sérgio, ele deve se pronunciar, não sei se em uma entrevista, não sei se em um pronunciamento gravado, mas a expectativa, assim como ele disse ontem, quando desembarcou em Confins, colegas da imprensa estavam lá, ele falou que hoje falaria. Então, por isso, muita expectativa de tudo que acontece no Cruzeiro, neste momento, em busca desta solução. Lembrando que na outra sexta, tem jogo contra o Havaí, é, esse turbilhão que passa a instituição. Aí é com você, Alexandre Simões, bom dia. Bom dia, Samuel, bom dia, Milton, bom dia aos ouvintes. Samuel, é, essa situação do Cruzeiro, que talvez seja a mais dramática da história, né? Foi, o Cruzeiro teve uma experiência dessa lá no final dos anos quarenta, um presidente até destituído por greve de jogador, Antônio da Cunha Lobo, mas o que acontece com o Cruzeiro é reflexo de não ter subido a Série A e isso significou em dois mil e vinte e um, uma receita de televisão cinco, seis vezes menor do que seria e isso vai acontecer de novo em dois mil e vinte e dois, então esse ponto precisa ser destacado e o Cruzeiro foi o primeiro grande que caiu pra Série B e não retornou no ano seguinte, a Elite, o Vasco está correndo esse risco esse ano, mas o Vasco todas as vezes que caiu ele voltou, tá? Claro, tem aquela questão de que a cota era a mesma cota de Série A e isso facilitava muito, é a primeira, ano passado foi a primeira vez que isso não aconteceu. E outro ponto que a gente precisa destacar, cê colocou aí a SAF, XP Investimentos, não é um processo simples como você colocou, o Luxemburgo falou disso após o jogo contra o Botafogo e tem um outro aspecto Samuel, que é muito importante e eu acredito até que determinante pra essa questão de o Cruzeiro se transformar numa SAF, num clube empresa e conseguir patrocinadores. O investimento, ele tem como ponto principal a confiança de quem vai investir. Qual confiança o Cruzeiro passa a um investidor? Pra quem vai colocar dinheiro? Com a situação política que o clube vive, com a guerra de vaidade com o clube vive, com grande parte do conselho deliberativo que o clube tem. Então, o desafio do Cruzeiro é gigantesco e a situação é muito grave, Samuel. Pois é. Time grande quando cai, Samuel, time grande quando cai, tem que voltar imediatamente. É isso, Simões? Sim, exatamente, até porque mudou a regra da TV. Então, o Cruzeiro, o ano passado, ele já não teve cota de Série A. Antes, os times do G12 que caíam, eles mantinham a cota da Série A no primeiro ano e voltavam, né? O Cruzeiro aí é uma arrecadação cinco, seis vezes menor só com a TV do Campeonato Brasileiro do que seria jogando a Série A. Isso, cê soma dois anos disso aí, é uma coisa aí que fica entre cento e cinquenta e duzentos milhões de reais, né, Samuel? Exatamente, e muita gente comenta, por exemplo, com a chegada do investidor, tem vários modelos, então, esse, o clube de associados, isso ficaria à parte, o futebol em outra instância, mas claro, o investidor é quem vai querer editar as regras a partir do momento que ele vai colocar grana pra ter o retorno em um curto, médio, longo prazo, então, você disse bem, Alexandre Simões, é um desafio realmente, então, a gente segue de plantão acompanhando tudo isso. O Simões citou o Vanderlei Luxemburgo e ele falou ao futuro do Cruzeiro, a SAF tá muito longe, futuro é aqui, a base, o Vanderlei tem dado chance pra esta garotada e uma informação até que foi antecipada pelo portal Deus Medibre ontem, é que tem uma proposta na mesa pra o início do ano de um clube japonês e a gente confirmou a informação, um clube japonês quer levar o centro avante Tiago, olha aí, o Tiago tava aí, sem muita oportunidade e agora com o Vanderlei se destacando, já apareceu proposta, tem outros garotos aí na vitrine, então, por isso, o Vanderlei disse, com toda razão, o futuro imediato, é a base do Cruzeiro, que tem ótimos valores, claro que precisa de alguém pra passar confiança, pra aproveitar bem esta garotada, então, esta proposta do Tiago, num primeiro momento, girando em um milhão e meio de dólares, mas o Cruzeiro queria, pelo menos o dobro, é um garoto de muito potencial, então, vamos aguardar esta situação, claro que quando você está também precisando muito, o seu poder de negociação, ele diminui bastante, mas é o Cruzeiro, neste momento, tendo aí os jovens sendo valorizados nesta reta final de série B do Campeonato Brasileiro, é plantão nesta sexta, Milton, daqui a pouco eu volto com mais do time azul aqui no Rádio Esportes, tá combinado, show de bola.